Se você não me conhece, eu sou Sandra Sepúlveda, psicóloga e hipnoterapeuta. Hoje eu ajudo as pessoas a se livrarem de traumas e dores emocionais que, inclusive, já evoluíram para problemas de saúde, doenças, ansiedade, depressão e dificuldades nos relacionamentos. Eu mesma passei pelo trauma e dores da traição. Me sentia destruída, triste, cheia de medos e desconfianças. Me olhava como tendo fracassado, me sentindo meio mulher e me cobrava muito por ser psicóloga e não conseguir superar tudo isso. Como eu conheço muitas técnicas, eu pensei que se eu fizesse tudo o que eu sabia, a soma de tudo isso iria trazer um bem-estar. Ou então, em algum momento, eu acertaria o que eu tinha que fazer. Mas isso aconteceu de forma surpreendente. Buscando ajudar uma paciente que já tinha tentado de tudo, eu fui fazer a formação em hipnoterapia pela OMNI, a melhor escola de hipnose clínica do mundo. E dentro dos processos da hipnoterapia, eu fui na causa raiz do problema e me libertei de todo o trauma e de todas as dores da traição que eu tinha sentido. A partir daí, eu decidi aprender o máximo possível sobre a hipnoterapia, para também ajudar de forma rápida, eficaz e trazendo benefícios imediatos a todos os meus pacientes. Essa é a minha missão hoje, ajudar você a também transformar a sua vida, a viver a sua melhor versão, usando o poder que já está aí dentro de você. Se você quiser saber mais, como eu posso te ajudar, me mande uma mensagem aqui pelo meu canal do Instagram. E aí E aí E aí E aí E aí